E eu peguei um amor assim pela estética, só que demorou um pouquinho pra mim começar, mas também comecei cedo. Eu tô nessa área faz o que? Um ano? Um ano, fez um ano agora em novembro. Não me lembro o certo dia, mas fez um ano. Eu comecei a fazer curso, eu tenho três cursos, dois de sobrancelha e um de cílios. Que leio. Cheguei a trabalhar num salão também. Tu fez curso? Fiz. Tudo isso com 16 anos? Comecei com 15. Com quem? Ela é brasa. Ela é pouco mais de todo mundo. Por que encolhe? Por que encolhe? Por que encolhe? Eu posso? Não. Tudo bem, mas você pode. Na escola. Né? Tudo bem. Tudo bem. Gente, olha. A dona Joyce. Ô mãe, tá bem? Moço. Abra a porta. Tudo bem, meu bem. Mãe. Mãe. Morreu. Mãe. Tá bem? Tá bem ali, foi? Tá bem. Por que que caiu aí? Ela tá ótima. Vamos lá. Desculpa a preocupação, então. Vai lá. É... O que que eu tava falando? Eu já vi que eu movimentei com o negócio, né? Já comecei. Gente, esqueci. Perdi a... O que que nós tava falando? Como eu comecei. Isso. Gente, como que... Não. Tava falando... Tá no incômodo. Gente, olha. Irmão Marlos. Irmão Joyce. Desculpa essa menina branquinha que tá aqui. Eu amo vocês aí, tá? Estudam tudo junto. Eu não conheço, mas... É meus amôs, meus amôs. É, elas estudam tudo junto lá. Eu não. Tem essas intimidades aí que não é pra ser... Nossa, gente. Pelo amor de Deus, né? Vai tudo... Tá? Você releve. Pelo amor de... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pelo amor de Deus. Me perdoem, tá bom? Viu, Nicole? Eu tenho que ficar pedindo. Perdão pelo que você fala aqui, Nicole. Pô, Nicole. Ajuda, Nicole. Tem que ficar pedindo. Perdão, perdão. Perdão. Ah, Isa, então com 15 anos você fez o curso? Do ano passado? Foi ano passado. Do ano passado, mais ou menos? Foi em... Outubro. Outubro pra novembro. Que eu fiz o primeiro curso. E eu ganhei o primeiro... Não, ganhei não. O segundo que eu ganhei. O primeiro minha mãe pagou, que foi o de cílios, que eu comecei a fazer no salão. Que foi o salão que eu trabalhei recentemente. Você trabalhava no salão? Trabalhei. Tinha que trabalhar. Sério? No salão. Gente, eu tô passada. Bonitão no salão. Bonitão. Sério? Sim. Qual salão? Pode falar nomes. É o estúdio Patrícia Araújo, ali na galeria da Lúdio. Da Lúdio com ele? É. Ali subindo pro Buritinho. Olha, que chique. E tá vindo planos aí, gente. Tá vindo planos? Tá vindo planos. Pode falar desses planos? Depois? Depois. Depois. No final. Isabela. É? Eu sei. Eu tenho a ciência. Baixa. Deixa a bosta. Deixa a bosta. Eu tenho a ciência. Caraca, sério mesmo? Aí eu fiz o curso de cílios lá, com a Pathy. Aí eu fiquei trabalhando só com cílios. Só que eu sempre fiz minha sobrancelha sozinha. Então eu sempre tive um amor por fazer sobrancelha. Então eu falei, eu tenho que ser designer de cílios também. Porque eu fiz o curso pra ser lash designer. E aí eu falei, ah, tem que fazer o de sobrancelha também, né? O combo completo. Aí eu comecei a entender com a minha mãe. Que a minha mãe é do meu cílio. Comecei a atender as clientes dela de início. Aí eu vi um sorteio no Instagram. Que tava sorteando um curso de sobrancelha, de designer. E eu, um comentário. Eu acho que eu fiz dois no máximo. Eu ganhei o curso. Olha que chique, gente. Fui fazer o curso de sobrancelha. E fiz um curso online com... Ai, eu esqueci o nome dele. Mas ele é super famoso. Ele é lá de São Paulo. Aí eu paguei o curso online dele pra me fazer. Depois a gente fala que ela é sortudurinha. Que a gente tá menina. Mas tudo bem. Acabou que eu só paguei o cílio de lash designer. O que que seria o lash designer? A extensão de cílios. A extensão de cílios. Aquele leque que a mãe faz nos olhos. Que eu lá. Moleque? Deixa ela ouvir. Eu já falei. Não falei? Tem vários tipos. A professora lá na nossa sala. Que ela fala que eu prefiro a Isabela sem os cílios dela. Que quando ela pisca assim, eu passo um vento. É. Aí, enfim. Na escola, assim, é um amor. Você sabe que isso pode ser inveja, né? Lógico. Não. Tá. É. Nicole, ela é minha hater. Eu já falei, ela é minha hater. Não. Tá bom, Nicole. Nicole, eu fiquei sabendo que cílios naturais, assim, como você tem o seu bem, assim, parecendo um, sabe, um leque também, bonito. Quando cai, cai de uma vez. Sim. Eu sei. É, sério. Tipo, fica bem curtinho. É. A gente, em média, perde cinco cílios, cinco pelos de cílios por dia. É. Coçando? Coçando, caindo naturalmente, deitando. Cai naturalmente, né? Tanto que as pessoas, às vezes, assustam quando vão fazer a extensão, porque como a extensão é feita por baixo do cílios natural, ele fica ali em cima. Aí, quando a pessoa tira, cai um monte de pelinho. Então, a pessoa, nossa, estragou meus cílios, caiu. Mas não é porque os cílios estragou, é porque os cílios ficam ali parados, porque ele cai, deve cair cinco pelos por dia. Entendi. É igual o cabelo, o cabelo cai. Cai. Bastante. E o olho também cai. O Dani colhe, ela só pode ficar careca. E é uma coisa que não faz falta. O cabelo? Não, o cílios. É, não, porque, assim, estávamos falando sobre o cílio, aí passou pro cabelo. Não, mas o cabelo faz, o cabelo com o tempo, você percebe. Por que você passou a mão na minha cabeça, Camila? Deixa baixo. Deixa. Abafa. Abafa. O problema é a mulher careca. Mulher careca, mulher fica com o cabelo bem ralinho, bem ralinho mesmo. Você, principalmente quem tem cabelo liso. É. Vocês acham que eu não tenho? Ah, ela tem que se aparecer com esse cabelo. Ai, Nicole, eu estou muito de cabelo que cai na sua cama, você vai fazer uma peruca. Eu, um dia, eu vou tirar uma foto da Nicole, quando ela estiver em casa com esse cabelo, eu vou mandar pra você. Eu tiro foto e mando pra você. Porque ela chega toda assim na escola. Você vê o jeito que ela chega, né? Mas não quer que você veja quando ela acorda. Cara, eu brigava com essa agonia, eu brigava com ela. Ela chegava às seis e meia da manhã, o cabelo manhado na escola. Não, ela chega ainda. Não mudou muita coisa, não. Mudou, porque ela tomou banho. E a Nicole, você é louca de lavar o cabelo seis horas da manhã? Não, mas é que ela sabe. Ou ela lava de manhã, ou ela não lava à noite. Porque se ela lavar o cabelo, por exemplo, cinco horas da tarde não seca. E ela não toma banho cedo quando ela quer lavar o cabelo. Ela vai tomar banho sete horas, oito horas. Quando ela toma banho? Para, para, ela toma banho. É um amor, gente. Entrega, não. É um amor muito grande. Brincadeira, pelo amor de Deus. Gente, olha, brincadeira, tá? É brincadeira.